Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura, a partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral, terça-feira 13 de dezembro, Roberto Mohamed vai analisar as notícias com você. Mohamed, as principais notícias que a gente tem para analisar hoje, elas vêm de Brasília. O presidente Lula, eleito, e o vice-eleito Geraldo Alckmin foram diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral ontem. No discurso, Lula se emocionou e falou em reconquista da democracia. O presidente do TSE, ministro Alexandre Moraes, falou em responsabilização de quem promove atos antidemocráticos, agressões à democracia e combate, a continuidade do combate à desinformação, às fake news. E em Brasília houve de tudo, ônibus incendiados, automóveis incendiados, prisão do pastor evangélico, que é cacique Chavante, Sererê, que fazia ameaças ao presidente eleito Lula, e depois da prisão dele, tentativa até de invasão da sede da Polícia Federal, Mohamed. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Olha, eu gostei da definição do Kim Kataguiri para essa turma que botou fogo em ônibus e tal. Os bolsonaristas criaram o seu MST de extrema direita. E é mais ou menos isso. Eu, particularmente, essa onda de prisões, eu discordo dela. Eu já disse aqui várias vezes, a liberdade de expressão está garantida na Constituição. O que é proibido em relação a atos antidemocráticos é justamente isso, atos. A Constituição veda a ação, ou seja, atentados reais contra a democracia e o Estado de Direito. Mas a liberdade de expressão tem que ser obedecida. É mais ou menos o seguinte, ser idiota não é crime. Portanto, fala bobagem não paga imposto e língua não tem osso. As pessoas não podem ser criminalizadas por expressarem suas ideias, sejam as mais absurdas que forem. Eu acho que o Alexandre de Moraes errou a mão, desde que ele mandou prender o Daniel, aquele deputado do Rio, o Daniel Silveira, que falou um monte de bobagens e que tinha 15 mil seguidores e hoje tem milhões, só por causa do Alexandre de Moraes. Porque há um exagero nisso. É mais ou menos o seguinte, eu posso falar o que eu quiser sobre o Supremo, e vou arcar com as consequências disso, de responsabilidade civil, se eu falar alguma mentira, ou caluniá-los, ou falar bobagem. O que eu não posso é criminalizar a opinião, mesmo que ela seja absurda. Mesmo que eu diga que a Constituição é uma porcaria, que o Supremo tem que ser fechado, isso não é crime. É uma idiotice? É. Mas a liberdade de expressão que está na Constituição, da qual o Supremo é guardião, é absoluta. Agora, Mohamed, e a ameaça? Então, a ameaça, Paulo... A convocação de gente armada. Paulo, você lembra, no governo Fernando Henrique, quantas vezes tribos indígenas foram à Brasília com arco e flecha e falavam bravatas? Você lembra do Juruna, que ficava gravando o que os políticos falavam para ele? Ele falou, uma ameaça de um cacique indígena, uma ameaça como Daniel Silveira. Isso não é um atentado contra a democracia, é a expressão de opinião de um idiota. Então, ela não atenta contra a democracia. O que atenta contra a democracia é isso que aconteceu. Todos tinham que ser presos. Botar fogo em ônibus, depredar patrimônio público, jogar pedra na vidraça do Congresso, como aconteceu já. Eu não acho que a gente possa, de uma hora para outra... E vejam bem, tudo isso que eu estou falando está bem longe de uma ditadura. Mas eu acho que estão errando a mão. Porque a liberdade de expressão, ela tem que ser sagrada. Porque a partir do momento que eu começo a determinar o que não pode ser falado, Paulo, eu estou caminhando para a opinião única. Para o medo. E eu não acho que democracia seja sinônimo de medo. Agora, tem um dado importante para ser levado em conta aí. Porque nas redes sociais, as manifestações convocadas pelo cacique Chavante Sererê eram consideradas a maior manifestação indígena do mundo. O jornalismo mostrou que ele foi candidato a prefeito de Campinápolis e teve 689 votos. Então, essa é a dimensão dele. No universo, entre 16 mil e 17 mil votos, ele teve 689 votos, cacique. É mais ou menos o que você fala do Daniel Silveira. Exato. Quando você prende, quando você dá destaque, você transforma esta pessoa. Foi a história do Bolsonaro. O Bolsonaro era um militar medíocre, que não tinha posição nenhuma. E a imprensa o transformou num deputado medíocre, mas que acabou chegando à presidência. Quando ele foi punido nas Forças Armadas. Pelas loucuras que faziam. Então, porque ele sempre jogou para a mídia, isso desde a primeira eleição dele para deputado estadual, que ele teria saído do Exército por causa daquela matéria que ele publicou no governo Sanei contra os baixos soldos do Exército. Não, ele saiu das Forças Armadas por causa daquele plano maluco de editar um Rio Centro que desse certo. Para quem não sabe, era um plano que foi encontrado na casa dele de bombas plantadas naquele período de transição do governo Sarney para o que seria depois a eleição do Collor, a primeira eleição para presidente, depois do golpe militar. Então, você cria personagens. E aí é que está o grande problema. Quando você cria personagens, você dá voz a eles. E você cria essas caricaturas políticas. A gente tem que ter como entendimento, e veja bem, não é um vício só nosso, mas a gente tem que aprender com algumas outras culturas. Em mil... no século XIX, no século XVIII, os Estados Unidos, que eram então uma recém-nação, uma recém-nascida nação, teve um presidente que editou um ato que teve o nome de ato de sedição. As leis nos Estados Unidos, elas normalmente têm o nome de atos. O ato de sedição proibia, olha só, Paulo, nós estamos falando dos Estados Unidos, que nasceram como a nação da liberdade. O berço da democracia moderna. Exatamente. O ato de sedição proibia você de falar mal do governo. E prenderam deputados. Prenderam deputados. Os representantes dos Estados. Vocês vejam só a coisa. Isso só foi... Esse ato de sedição acabou perdendo... O Thomas Jefferson acabou anistiando todo mundo que foi preso por conta dele. E passou-se o tempo e ninguém mais usou. Foi uma lei que caiu em desuso. Até que, no século... No final do século XIX, início do século XX, uma pessoa foi presa e a ação chegou à Suprema Corte Americana. Sabe qual foi o julgamento da Suprema Corte Americana, Paulo? Que, embora a Suprema Corte nunca tivesse antes analisado o ato de sedição, a história já o havia revogado. Então, você vê que uma cultura americana tem algo a nos ensinar. Não era preciso, naquele momento, o que a Corte quis dizer é que a inconstitucionalidade do ato de sedição era tão clara desde que ele nasceu que não havia nem necessidade da corte revogá-lo ou declará-lo inconstitucional, porque senão, aí sim, a gente está caminhando para o pensamento único. E isso é uma coisa que a gente tem que evitar de qualquer maneira. O que aconteceu em Brasília é um absurdo? É, é um absurdo. Como eram absurdos os black blocs, quando houve o nascimento do MBL, naqueles movimentos no governo Dilma. Mas a gente não pode, em hipótese alguma, permitir, seja vindo da esquerda ou vindo da direita, que a liberdade de expressão sofra um ataque, como vem sofrendo. Eu acho que o Alexandre de Moraes vem conduzindo bem o TST, exagera, porque na presidência do TSE ele tem que cuidar das eleições, e ele extrapolou isso quando ele determinou aqueles bloqueios de ativos financeiros das empresas que financiaram os atos, porque isso era a atitude do STJ e do STF e não do TSE. O TSE tem que cuidar de eleições. Acho que o Alexandre de Moraes extrapola. O objetivo dele está correto, mas não da forma como ele tem feito. Essas são as minhas reservas em relação ao Alexandre de Moraes. Mas a gente está num momento muito perigoso, em que a gente tem, ao mesmo tempo, a liberdade de expressão sendo ameaçada. E veja bem, às vezes a gente tem uma postura, coisas que eu falo aqui, por exemplo, geram em determinadas pessoas uma reação de ódio, uma reação de contrariedade, e as pessoas, ao invés de irem para o debate, se limitam a atacar. Ora, por que não resolvem? Existem determinadas coisas que são meio que patentes. Outro dia eu fiz um programa aqui e falei da MSC. Ontem, eu estava ouvindo pessoas que viajaram na primeira viagem, na viagem inaugural do Cichoro, um enorme navio deles que chegou aqui, que vieram dos Estados Unidos para cá. Foram 20 dias no mar. Todos criticaram muito o serviço, uma série de coisas. E eu que tinha falado e falei mal da empresa aqui, eu defendi, eu disse, gente, quando o navio faz esse tipo de viagem, ele vem com o pessoal reduzido. Porque aqui é que vão embarcar, porque eles pegam muita gente no país de origem. Estou defendendo, não, porque realmente o trabalho deles é ruim. Mas as pessoas têm que entender como é que funciona a cabeça do empresário. A gente não pode deixar de pensar que durante dois anos, essas empresas, assim como as empresas aéreas, tiveram prejuízos enormes, porque eles têm a manutenção dos seus navios e dos seus aviões. Mas isso não justifica voltar e prestar um serviço ruim para maximizar o lucro, para compensar dois anos. Só que, o que tem que ser a postura dessas empresas quando são criticadas? Resolver o problema. Não, eles preferem ficar indignados. Preferem demonstrar indignação. Eu acho que é o caminho mais lógico quando qualquer um político, empresas que trabalham com a sociedade, quando são criticadas, elas têm que responder como? Corrigindo o erro, corrigindo o problema. E é isso que, infelizmente, no Brasil, a gente está perdendo contato. Com essa noção de que, como eu disse para o Luiz Marinho, nesta bancada, quando ele veio aqui, eleito deputado pelo PT, quando o PT vai fazer um meia-culpa? Passaram-se anos e o PT, por conta da anulação dos processos, esqueceu tudo o que aconteceu. A gente não pode deixar acontecer de novo. E um meia-culpa nada mais é do que dizer errei, mas, dessa vez, eu vou consertar. Agora, eu não gostei nem do discurso do Lula, nem do Alexandre de Moraes. Eu achei que o tom adotado pelo Lula poderia ser mais de presidente de todos os brasileiros. E do Alexandre de Moraes, se ele tem que combater, ele não precisa anunciar. Eu também acho. Eu acho que o... E outra, a diplomação nunca foi uma cerimônia muito disputada. Estão querendo transformar tudo em ato político. Eu acho que essa é a verdadeira questão. É onde eu digo que estão carregando na tinta. O discurso, aquele choro do Lula foi ridículo. Porque cabia em 2002, não agora, de novo. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta terça-feira, o Roberto Mohamed analisa as notícias com você. Mohamed, a gente tem duas notícias policiais de Guarujá. Uma delas, no domingo à noite, houve uma rebelião na Fundação Casa. E algum protocolo de segurança não foi obedecido, porque um agente morreu em função do ataque. Parece que foi enforcado com um lençol pelos menores que fugiram. Quatro dos sete menores já foram ou se apresentaram ou foram capturados. E o outro agente também foi imobilizado. E a Corregedoria, em uma outra notícia, pediu o afastamento de quatro policiais militares envolvidos na morte de um... Na execução de um bandido desarmado. Dois deles já tinham se envolvido na morte de um policial civil em fevereiro. Eles prenderam dois rapazes na saída de um restaurante e um dos rapazes do pai era um investigador da Polícia Civil. Foi até a delegacia conversar e acabou assassinado. É, o Paulo, eu não pude ouvir as cenas e eu não pude deixar de lembrar do que aconteceu comigo. E hoje eu entendo que alguma coisa me... Fez com que... Uma força superior fez com que eu não me indignasse na época. Eu avisei naquele... Naquela hora eu tive vontade de bater boca, porque eu podia me identificar, não tinha nada em relação ao carro, a mim, e o policial ficou mantendo uma arma apontada para mim por mais de uma hora. Mas aí eu vi o que eles são capazes de fazer. Eles não gostam quando eu faço esse tipo de crítica aqui, mas aquele cabo não é um policial. Ele não tem preparo para ser policial. Ele não tem temperamento para ser policial. Ele não tem índole para ser policial. É preciso que a gente tenha uma resposta do comando da PM, porque eu acho que a polícia tem que ser polícia. Eu sempre defendi isso aqui. O que você não pode é a polícia se tornar bandida. Porque aí ela está jogando da mesma forma e a sociedade é que vai pagar o preço. Às vezes, as pessoas, eles justificam isso dizendo que eles chegam num estado psicológico complicado quando eles prendem e o cara no dia seguinte está na rua. Então, a gente tem que pressionar os nossos deputados, os nossos senadores, para mudarem e arrocharem a lei penal. E, principalmente, a lei processual penal. E não permitir que a polícia se torne criminosa para combater o crime. Isso não pode acontecer. Esses policiais envolvidos não são policiais. São bandidos fardados. E eles têm que ser punidos, tem que ser dado uma resposta pelo comando da PM. E eu já senti isso na pele. O que o despreparo faz é a ponto de... Eu já disse aqui, é muito triste quando você nota que você passa a ter medo da polícia quando você sempre a respeitou e sempre a defendeu. Isso é inaceitável quando você chega nesse ponto. Eu sempre disse, polícia tem que ser polícia. Mas não aconteceu o que aconteceu. Quanto à Fundação Casa, Paulo, eu me espanto em algumas coisas que eram bandeiras da direita e que o Bolsonaro não fez. Somando-se ao fato de que, como eu digo aqui, foram quatro anos em que ele não fez nada de útil. Eu sou contra a maioridade aos 16 anos. Mas sou totalmente a favor de que a lei penal permita o julgamento de um menor de idade ser como adulto. Ser comprovado que ele já sabe a diferença entre o que é certo e o que é errado. Como em qualquer país do mundo. Você não precisa de uma lei absoluta. Há 16 anos. Não, pode ser 15. Se ele souber o que ele estava fazendo e fez revestido de maldade, de agressividade e não instintiva, então ele tem que ser julgado como adulto. Tem uma grande diferença. É a mesma coisa que a prisão em segunda instância. Ninguém é culpado até o final do último recurso. Porém, o início do cumprimento da pena pode acontecer a partir do julgamento de segunda instância sem que se fira esse princípio constitucional. As pessoas querem tornar determinados princípios absolutos e relativizar outros, como a gente estava falando da liberdade de expressão. Eu não consigo entender esse comportamento. E em relação à Fundação Casa? É o que eu falei. Eu acho que os menores têm que ser julgados como adultos. Eles são criminosos. Exato, mas veja bem. Embora a nomenclatura deva ser diferente por serem menores. Então, é essa piada que se cria no Brasil. A gente lembra do caso, foi o caso mais emblemático, eu acho, envolvendo menores, o Champinha. Permitir que o menor seja julgado como adulto, como adulto, não tem nada a ver com impor a maioridade aos 16 anos. Se ele tem 15, mas sabia o que estava fazendo, ele tem que ser julgado como adulto. Esse é o conceito do Reino Unido, dos Estados Unidos, da França e da Alemanha. O que passa-se por uma análise psicológica e muitas vezes nem precisa nos Estados Unidos. Alguns estados pedem isso. E na maior parte deles, é o juiz que decide. O juiz decide, ao ouvir o menor, se ele sabia o que estava fazendo ou não, e aí determina o julgamento como adulto. E eu acho que já passou da hora da gente fazer isso no Brasil. Porque enforcar o funcionário da Fundação Casa na revolta, na fuga, isso é um ato de criminoso, adulto, mesmo que ele tenha 16, 17 anos. Então, as pessoas, os menores que cometeram esse ato, eles evidentemente não têm condição de conviver em sociedade. Claro que não. É menosprezo total pela vida. No caso do Champinha, foi usado um subterfúgio, para que ele não voltasse a conviver com a sociedade. Uma internação compulsória por segurança. Medida de segurança. Quando você... A medida de segurança, ela pode equivaler... Então, tem um limbo jurídico aí, não tem? É, a medida de segurança, ela pode equivaler a uma prisão perpétua. Porque ela não tem prazo. Enquanto uma junta psicológica de psicólogos determinar que ele não tem condição de ser reintegrado à sociedade, ele continua preso. Então, a medida de segurança, ela é praticamente uma prisão perpétua. Mas é muito raro no Brasil os juízes usarem. A lei garante a possibilidade disso. É, eu não conheço nenhum outro caso além do Champinha, tem? Não, já teve. O problema, e isso eu acho que... O que o Champinha hoje não é maior há muito tempo, né? É, a gente tem que discutir de frente a essa questão do julgamento como adulto. Eu sei que agora vai ficar muito mais difícil, porque é uma bandeira da... Todo mundo fala, e com razão, a esquerda é muito leniente em relação ao crime. mas a gente tem que pensar nisso e enfrentar de frente. Como hoje o poder legislativo tem uma força muito grande, talvez eu acho que seja lá que a discussão tem que se travar, Paulo. Daí é que eu falo, e nós dissemos isso para ela duas vezes aqui no programa, que falta vai fazer a Janaína Pascoal na Câmara Federal, porque ela seria uma pessoa combativa e ativa em relação a isso, como deputada federal, se ela não tivesse entrado nessa aventura de ser candidata a senadora, ela vai fazer muita, muita falta lá. Agora, falando em candidatos, no Rio de Janeiro, veio à tona, nessa semana, um escândalo relativo a dois deputados reeleitos do PL. Soraya Santos, que é uma deputada federal, e o doutor Serginho, que é um deputado estadual. Eles contrataram, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fantasmas lá na universidade, mas que na campanha deles não eram fantasmas. É inaceitável o negócio. Universidade. No Rio de Janeiro, isso é absolutamente rotineiro. Você não lembra daquele escândalo do instituto que é usado lá no Rio de Janeiro para atender famílias carentes? E era cabide de emprego, de gente que nunca apareceu lá. E eram deputados dos mais diversos matizes políticos. E quando o jornalista vai atrás, é de uma cara de pau, né? Fogem, correm, né? Então, no Rio de Janeiro, infelizmente, isso é tradição. Mas vamos pensar bem. As pessoas acham que isso é um problema menor e vem da própria população. Aqui em Santos, quantos vagabundos têm pendurados na prefeitura? que não aparecem para trabalhar. Contratados, principalmente, naquelas autarquias e empresas municipais que não servem para nada, como é o caso da Coab, da CSTC. Por que a gente tem isso? Aí fica, ah, mas isso, o prefeito está pagando o favor, está reconhecendo que a pessoa trabalhou para ele. está bom, pede para a Terracom contratar, pede para o Grupo Mendes contratar, pede para o Grupo Macuco contratar, usa, monta uma secretaria na municipal para arrumar emprego para essas pessoas que trabalharam. O que você não pode é pendurar no erário. Por quê? Porque falta dinheiro depois para poda de árvore, para asfalto. Então, na verdade, isso não é ser um bom administrador, isso acontece em todas as esferas. O que esses dois deputados fizeram é algo que a gente está acostumado a fazer. Já foi pior? Já, já foi pior. Porque a internet tem um fator positivo. Embora ela tenha criado e dado voz aos idiotas, a internet fez com que a caguetagem se tornasse rápida e anônima, Paulo. Porque antigamente, a pessoa tinha que denunciar. Agora, tira uma foto, posta no perfil falso ponto, todo mundo fica sabendo. Então, não é preciso mais que a pessoa se exponha. Infelizmente, para essas pessoas hoje, a internet tem alguns pontos positivos. Um deles é que ela entrega tudo isso. Mas, o Rio de Janeiro é escandaloso, o que acontece lá? É. Mas, não pense você e não pense o telespectador que isso só acontece no Rio de Janeiro. Isso acontece no Estado de São Paulo. Isso acontece nas prefeituras do Estado de São Paulo. Porque a gente tem mania de achar, não, São Paulo é o Estado mais poderoso da União. Nós temos o povo mais preparado, nós sabemos votar. Falei, pelo amor de Deus, gente, como sim que nós sabemos votar? Olhem para quem a gente elegeu como deputados federais e deputados estaduais. Olhem quem é que tem poder no Estado de São Paulo. Isso é uma coisa absurda. Eu vou até pegar esse gancho agora, Paulo, eu queria comentar uma coisa aqui, que nós falamos num programa, acho que da semana passada, sobre a declaração do Tarcísio, de que ele não é bolsonarista raiz. Tem uma coisa muito curiosa. Embora ele tenha usado alguns bolsonaristas raiz na equipe de transição, eu vou fazer uma aposta aqui. Eu não faço previsão, mas eu vou fazer uma aposta aqui. Para quem está esperando que o secretariado do Tarcísio seja o abrigo dos bolsonaristas desempregados, está muito enganado. Eu acho que o Tarcísio de Freitas vai surpreender todo mundo quando ele anunciar o secretariado dele. Tarcísio, não estou dizendo aqui que essa bobagem é técnico, é técnico. Não, ninguém monta secretariado técnico. Secretariado tem que ser político. Mas eu tenho certeza que quem está apostando que São Paulo vai ser abrigo de bolsonarista desempregado vai ficar chateado no dia 1º com o Tarcísio de Freitas. Porque ele vai montar um secretariado, eu não vou dizer que ele vai montar um secretariado progressista. Ele não vai montar um secretariado mais à esquerda, óbvio que não. Mas eu acho que ele vai privilegiar o centro. Ele vai privilegiar o equilíbrio. Ele vai privilegiar pessoas sem bandeira. Porque aí ele não se compromete, coloca pessoas de um viés político que não o compromete, mas que são efetivamente capazes de fazer alguma coisa. Por quê? Porque daqui a quatro anos ele quer ser a grande liderança da direita brasileira e não o Bolsonaro. E ele tem a faca e o queijo na mão. Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Fica com a gente. Mohamed, se o telespectador e a telespectadora estiver acompanhando a gente agora à tarde, você tem que tomar uma decisão difícil, se é que já não tomou. Às quatro horas jogam Argentina e Croácia. Argentina, rival do Brasil. Desde criancinha. Croácia eliminou o Brasil. Qual é a sua decisão? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui e todo mundo que convive comigo sabe disso. Eu nunca torci para time estrangeiro em confronto com o time brasileiro. O que significa que na Libertadores eu torço para o Corinthians, inclusive, se ele estiver jogando. Eu não tenho... Essa rivalidade, para mim, é absurda. Eu vou torcer para o Boca Juniors, eu vou torcer para o River Plate, vou torcer para o Colo-Colo. Não, eu vou torcer para o Corinthians, para o Flamengo, para o Fluminense. Embora eu seja Santista, eu vou torcer para um time brasileiro. Se for seguido a mesma regra, contra Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético, qualquer time paulista, eu torço para o Palmeiras, para o Corinthians, para o São Paulo. É lógico, eu vou torcer para os times paulistas. Eu não consigo entender isso. E, num confronto com uma seleção europeia, é óbvio que eu vou torcer para a seleção sul-americana. Primeiro, porque eu tenho, eu tenho, é um dos meus, é o meu segundo país preferido na América do Sul. O meu país preferido é o Chile. Acho que porque eu gosto tanto de vinho, embora eu goste dos argentinos, eu gosto muito mais dos chilenos. Eu tenho, e eu adoro o povo chileno, adoro o Chile, eu acho que eu fui o mesmo número de vezes para os dois, assim como adoro também o Uruguai, mas são os dois países que eu mais curto. Já vi jogos de futebol nos dois, e eles têm a mesma paixão que a gente, talvez até maior. O argentino, ele é mais fanático do que o brasileiro, Paulo, muito mais. E, isso seria impossível, eu vou torcer para a Croácia, não tem cabimento. nós somos pentacampeões, o máximo que a Argentina vai chegar é tricampeã. Não afeta, não chega, não encosta na gente, como eu vi, gente santista, vou torcer contra o São Paulo porque ele vai passar o Santos na Libertadores. A gente tem que ganhar mais e não querer que eles ganhem. Era impossível, na minha opinião, não torcer para aquele São Paulo do Telesantana, por exemplo. Eu adorava aquele time. Eu torci muito para o Cruzeiro na Libertadores de América, aquele Cruzeiro de Joãozinho, Eduardo, era um time maravilhoso de ver jogar. Como é que a gente não vai torcer para isso? Eu vou torcer para a Argentina, lógico, primeiro, eu não posso torcer para o antifutebol, que é o que a Croácia faz. A Croácia não joga bola. Segundo, eu acho que chegou a hora do Leonel Messi. Mbappé já teve a vez dele. Falta isso para o Messi. Eu gostaria muito de ver uma semifinal França e Portugal. Também não torci para o Marrocos. A surpresa da Copa, tá bom, já fez o que devia, chegou na quarta de final, devia ficar. Seria muito legal ver França e Portugal. E quem sabe Portugal e Argentina e ver Cristiano Ronaldo contra Messi. São esses duelos que eu acho interessantes e que mantêm a mística do futebol. Eu não consigo, eu acho essa Copa triste. Só tendo a Argentina e Croácia. Quem é a Croácia? E Portugal, França e Marrocos. A gente, não seria muito mais legal a gente ver Brasil e Argentina e a gente ver França e Portugal? Seria muito mais interessante. É o que a gente espera numa Copa do Mundo. Agora, de qualquer maneira, em Argentina e Holanda, a gente teve um duelo de dois gigantes. O Messi, que deu pelo menos um passe de gênio para o primeiro gol da Argentina, jogou uma barbaridade, a bola grudada no pé esquerdo dele. E o treinador da Holanda, o Luiz Vangal, que é um treinador que, além de treinar bem o time, quando precisa, ele parece que tira um coelho da cartola. Quando ele viu que jogando com a bola no chão não tinha chance contra os argentinos, botou dois grandões na área, levantou, teve uma jogada ensaiada, levantou a bola e foi buscar o empate. Hoje, também tem o duelo de dois gigantes, porque o Messi é um dos maiores jogadores, talvez o maior jogador de futebol pós-PLS, seja o Messi. Mas, do outro lado, tem o Luka Modric, que é o cérebro do Real Madrid há muitos anos e que é um jogador que o Brasil não tem produzido mais. Um camisa 10, o que pensa o jogo, que dito o ritmo, o Modric contra o Brasil, o Brasil aprendeu a admirar esse Modric que acompanha mais a distância no Real, porque ele ditou o ritmo do jogo, o jogo teve o ritmo que ele quis que tivesse. A bola passava por ele o tempo todo, ele é um maestro, ele não é um cara de ir à frente, marcar gol, ele é um cara que dita o meio de campo. Ele me lembra muito o Xavi da seleção da Espanha e do Barcelona, que era esse tipo de jogador e é um jogador muito raro. Houve um jogador do Santos que poderia ter ido por aí, não sei porquê, tem algumas carreiras que desandam. não é o Ganso, o Ganso era esse. Dois, então eu errei. São dois jogadores, um criado no Santos e o outro que veio depois, mas no Santos abrochou, que foi o Ganso e o Lucas Lima. Os dois tinham essa característica de serem maestros no meio de campo, bons lançadores, tinham visão de jogo, jogavam com a cabeça erguida. Uma tradição que veio lá de trás, do Didi, que jogava de cabeça erguida, todo mundo dizia que ele era muito elegante para jogar bola. O Gerson depois. O Gerson depois. A gente não produziu mais, é muito difícil produzir jogadores assim. Só que são jogadores que acabaram comprometendo a carreira por falta de orientação. Eu lamento muito que o perfil do nosso jogador de futebol, ao contrário do europeu, e eu não sei se você vai concordar comigo, Paulo, você tem uma ligação muito profunda com o futebol, você foi presidente do Conselho do Santos, diretor do Santos. O jogador brasileiro, a gente quando olha uma entrevista de um jogador estrangeiro do brasileiro, a gente tem vontade de chorar, vergonha alheia. O jogador estrangeiro, ele fala de forma articulada, ele pensa antes de falar. Por quê? Porque eles não param de estudar quando estão nas escolinhas de futebol. No Brasil, o jogador não sabe nem falar. O jogador só fala bobagem. se você perguntar alguma coisa que extrapole o mundo do futebol, vai para o espaço. Mas já que você falou em futebol, eu queria a sua opinião agora, vamos inverter. Eu não gosto daquela comentarista que a Globo colocou com o Galvão para comentar os jogos do Brasil. Mas ela foi brilhante há dois dias atrás. Ela disse que o Neymar perdeu a vontade de jogar bola. para ele é um emprego. Ele joga porque ele tem um salário e tem que cumprir o contrato. Porque estavam questionando isso se ele vai continuar jogando na seleção ou não. A gente nota claramente que o Neymar não tem prazer nenhum em jogar bola. Muito pelo contrário. Treino para ele atrapalha a vida social que ele gosta de ter. Isso foi um planejamento feito pelo pai dele de forma equivocada, mas foi um planejamento feito pelo pai dele. O que a gente tem hoje no futebol e nas carreiras desses grandes jogadores brasileiros é que figuras, por exemplo, como o Wagner Pinheiro, que é um dos maiores empresários brasileiros de futebol, e eu não estou fazendo juízo de valor se ele está certo É o Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro. O que a gente chamava de Wagner Dinheiro no Conselho do Santos. O Wagner Ribeiro, ele se preocupa em arrumar bons contratos. Ele não é um empresário daquele que tenta, que gosta de tutelar a carreira do jogador que ele tem em contrato. E eu acho que aí é o grande equívoco. É uma escolha que ele fez, talvez uma impossibilidade de fazer o resto. Mas, um pouco de Tele Santana, se o empresário tiver isso, porque o Tele, todo mundo sabia, ele era como um pai dos jogadores, ele orientava, ele chamava atenção em relação a hábitos. Se os empresários, além de oferecerem bons contratos e boas negociações, também botassem na cabeça do cidadão, você tem que ser alguma coisa na vida. Você não precisa fazer medicina como o Sócrates fez, porque era um ponto fora da curva. Mas, você não precisa ser um idiota. E você tem que sentir prazer no que você faz. O seu ofício é jogar bola. Para jogar bem futebol, você tem que gostar do que faz. Você não pode transformar isso num emprego e só trabalhar pelo salário. Você vai ser um profissional horroroso. E eu acho que é isso que infelizmente está acontecendo com o nosso futebol. Eu acho que as coisas que postaram na internet, olha os salários dos jogadores da seleção brasileira. Tirando o fato do Éder Militão, você soube das críticas que fizeram a ele, porque ele está discutindo pensão alimentícia, dizendo que ele não pode pagar mais do que seis mil reais para ex-mulher, porque a carreira dele é muito instável. E aí sim, come um bife de nove mil reais. Como eu falei aqui, o problema é deles, é com o dinheiro deles, mas não vai o cara dizer que não pode pagar pensão para o filho e come um bife de nove mil, porque aí a coisa beira o ridículo. É, nem se as declarações dos jogadores brasileiros, elas até melhoraram nos últimos anos, eles se prepararam um pouquinho mais, mas fica muito abaixo uma questão cultural em relação a jogadores europeus, jogadores de outras nacionalidades. Mas o que você acha dessa questão do Neymar, dessa constatação dela de que hoje ele joga por obrigação? Eu acho que o Neymar tem prazer em jogar bola, agora não é um prazer exclusivo, né? O Neymar, ele gosta muito da vida social, da badalação, não é? Gosta de outras atividades. Ele não foi o melhor do mundo, embora tenha talento de sobra para isso, embora tenha potencial físico também para isso, porque a dedicação dele não foi 100% para o futebol, quando, nesse período da carreira, deveria ter sido, como foi o Modric, como foi o Cristiano Ronaldo, como foi o Messi. Agora, em relação a esses cérebros do time, o Real Madrid soube valorizar o Modric como antes dele o Zidane. O Zidane também tinha essa característica... O Real Madrid sempre procurou jogadores assim. De tal ritmo do jogo. O Zidane tem uma característica um pouquinho diferente do Modric, que ele chega mais na frente, chegava, concluía mais, mas também tinha essa capacidade de editar o ritmo do jogo. O Kaká era assim. É, também teve um período assim. O Kaká também era assim. O Kaká bem próximo do Zidane. Era um jogador que se lançava à frente. O Modric me lembra muito o Raí. O Raí também era um jogador cerebral, distribuição, mas ele não ia tanto à frente. Você vê que ele não marcou tantos gols, tantos gols, por exemplo, quanto o Kaká. Agora, tem uma coisa que nessa Copa me deixou surpreso. Está acabando o batedor de falta, o Paulo. Não existe mais aquele batedor. Antigamente, eu sou do tempo em que eu vi um jogador jogar que era falta perto da grande área. Era gol. Chamado Ailton Lira. Era impressionante a perfeição dele batendo falta. Mas a gente assistiu Nelinho, a gente assistiu Roberto Carlos, se for para falar de um tempo mais próximo. O Ricardinho, que hoje é comentarista, né? E a gente não tem mais batedor de falta. O próprio Neymar, me parece, às vezes, que ele andou treinando, mas ele não consegue ter talento para bater falta. O Neymar, ele fez um gol de falta na Olimpíada de Londres, bonito, mas o Chelsea teve o Drogba, que era um exímio batedor de falta, mas aqui no Brasil, o Ricardinho, em 2004, no Santos, no primeiro jogo dele contra o São Paulo, ele fez um gol de falta nos acréscimos, o Santos ganhou por 2x1, que o Rogério Ceni ficou olhando a bola entrar no ângulo. E no dia que o Santos ganhou o título contra o Vasco, ele também fez outro gol de falta, como o Ricardinho. Era Neto, Marcelinho, carioca, Neto era exímio batedor de falta, o próprio Pelé e o Zico, né? Também, então eu acho que infelizmente, e bater falta, o Pelé, o Pelé fez uma, o Éder era aquela linha Pepe, Roberto Carlos, era pancada. Falta um pouco, porque falta, eu nunca vou me esquecer do que o Pelé disse uma vez, falta é treino. Se você treinar, você chega perto da perfeição. E infelizmente, hoje, o que o jogador mais detesta fazer é treinar. Agora, a Holanda surpreendeu com uma cobrança de falta combinada, uma jogada combinada que resultou no gol de empate contra a Argentina, também não desacresta. Eu acho que foi merecida a derrota, eu não gosto do técnico holandês, porque ele tem uma coisa que eu acho que é o retrato do europeu preconceituoso. Ele odeia sul-americanos, ele não gosta de jogadores sul-americanos. Mas que ele tira coelho da cartola, tira. Tira, mas todos os times que ele dirigiu, ele não gosta de jogadores sul-americanos, ele botou vários gênios brasileiros no banco de reservas. Bom, com isso nós chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 à tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você, que você merece. Legenda Adriana Zanotto